Liberte o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. O que mantém o mundo acorrentado, se não as tuas crenças? E o que pode salvar o mundo, exceto o teu ser? A crença é, de facto, poderosa. Os pensamentos que mantens são poderosos e as ilusões são tão fortes nos seus efeitos quanto a verdade. Um louco pensa que o mundo que vê é real e não duvida disso. Ele não pode ser influenciado pelo questionamento dos efeitos dos seus pensamentos. A esperança da liberdade só lhe vem quando finalmente a fonte dos seus pensamentos é posta em questão. No entanto, a salvação pode ser conseguida com facilidade, pois qualquer um é livre para mudar a sua mente e com ela mudar todos os seus pensamentos. Agora, a fonte do pensamento foi deslocada, pois mudar a tua mente significa que mudaste a fonte de todas as ideias que pensas ou jamais pensaste ou ainda pensarás. Liberta o passado daquilo que pensavas anteriormente. Liberta o futuro de todos os antigos pensamentos de busca do que não queres achar. Agora, o único tempo que resta é o presente. É aqui, no presente, que o mundo é posto em liberdade, pois quando deixas que o passado se dissipe e libertas o futuro de todos os teus antigos medos, achas um modo de escapar e o dás ao mundo. Escravizaste o mundo com todos os teus medos, as tuas dúvidas e misérias, a tua dor e as tuas lágrimas, e todos os teus pesares pressionam e mantêm um mundo prisioneiro das tuas crenças. A morte o ataca de todos os lados, porque mantens amargos pensamentos de morte dentro da tua mente. O mundo em si não é nada. A tua mente tem que dar significado a ele. E o que contemplas nele são os teus desejos encenados para que possas olhar para eles e pensar que são reais. Talvez penses que não fizeste o mundo, mas que vieste contra a tua vontade ao que já havia sido feito, dificilmente esperando que os teus pensamentos pudessem lhe dar significado. Entretanto, na verdade, achaste exatamente aquilo que procuravas quando vieste. Não há outro mundo à parte daquele que desejas e nisso está a tua libertação suprema. É só mudar a tua mente quanto ao que queres ver e todo o mundo tem que mudar em consequência. Ideias não deixam a sua fonte. Esse tema central é declarado com frequência no livro de textos e tem que ser mantido em mente se quiseres compreender a lição para o dia de hoje. Não é o orgulho que te diz que fizeste o mundo que vês e que ele muda à medida que mudas a tua mente. Mas é o orgulho que argumenta que vieste a um mundo que é bastante separado de ti mesmo, impremiável àquilo que pensas e bem à parte do que possas pensar que ele seja. Não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Nem todos estão prontos para aceitá-lo e cada um tem que ir tão longe quanto possa se permitir ser conduzido ao longo da estrada para a verdade. Ele voltará e irá ainda mais adiante ou talvez recuo por um momento para retornar outra vez. Mas a cura é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender que não existe nenhum mundo e que podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sob alguma forma que possam compreender e reconhecer. Alguns a veem subitamente à beira da morte e erguem-se para ensiná-la. Outros acham-na numa experiência que não é deste mundo que lhes mostra que o mundo não existe porque o que contemplam tem que ser a verdade e no entanto contradiz claramente o mundo. E há alguns achalão nesse curso e nos exercícios que fazemos hoje. A ideia de hoje é verdadeira porque o mundo não existe. E se de facto o mundo for a tua própria imaginação então podes soltá-lo de todas as coisas que jamais pensaste que ele fosse apenas mudando todos os pensamentos que lhe deram essas aparências. Os doentes são curados quando abandonas todos os pensamentos de doença e os mortos ressuscitam quando deixas os pensamentos de vida substituírem todos os pensamentos de morte que jamais tiveste. Uma lição anterior já repetida uma vez tem que ser novamente enfatizada agora pois contém um sólido fundamento para a ideia de hoje. tu és como Deus te criou. Não há lugar algum onde possas sofrer nem tempo algum que possa trazer qualquer mudança ao teu estado eterno. Como pode existir um mundo de tempo e lugar se tu permaneces tal como Deus te criou? o que é a lição para o dia de hoje se não um outro modo de dizer que conhecer o teu ser é a salvação do mundo? Libertar o mundo de todo tipo de dor é apenas mudar a tua mente sobre ti mesmo. Não existe nenhum mundo à parte das tuas ideias porque as ideias não deixam a sua fonte e tu mantens o mundo dentro da tua mente em pensamento. No entanto se és tal como Deus te criou não podes pensar à parte dele nem fazer o que não compartilhe da sua intemporalidade e do seu amor. Essas coisas são inerentes ao mundo que vês? Esse mundo cria como ele? Se não o fizer não é real e não pode ser em absoluto. Se tu és real o mundo que vês é falso pois o mundo não é como a criação de Deus em todos os seus aspectos e do mesmo modo como foste criado pelo seu pensamento foram os teus pensamentos que fizeram o mundo e têm que libertá-lo para que possas conhecer os pensamentos que compartilhas com Deus liberta o mundo as tuas criações reais esperam por essa libertação para te dar a paternidade não de ilusões mas como Deus na verdade Deus compartilha a sua paternidade contigo que és o seu filho pois ele não faz distinções entre o que é ele mesmo e o que ainda é ele o que ele cria não está à parte dele e em lugar algum o pai chega ao fim para dar início ao filho como algo separado de si mesmo não existe nenhum mundo porque ele é um pensamento à parte de Deus feito para separar o pai e o filho e arrancar uma parte do próprio Deus para assim destruir a sua integridade um mundo vindo dessa ideia pode ser real pode estar em algum lugar nega as ilusões mas aceita a verdade nega que sejas uma sombra deixada por um momento sobre um mundo agonizante liberta a tua mente e contemplarás um mundo libertado o nosso propósito hoje é o de libertar o mundo de todos os pensamentos vãos que jamais mantivemos a respeito dele e de todas as coisas vivas que vemos sobre ele não podem estar aí e nós também não podemos pois estamos no lar que o nosso pai estabeleceu para nós junto com elas e nós que somos como ele nos criou neste dia queremos libertar o mundo de cada uma das nossas ilusões para que possamos ser livres começa os períodos de 15 minutos nos quais hoje praticamos por duas vezes com isto eu que permaneço tal como Deus me criou quero libertar o mundo de tudo o que eu pensei que ele fosse pois sou real porque o mundo não o é e quero conhecer a minha própria realidade em seguida apenas descansa atento mas sem tensão e deixa a tua mente ser mudada a inquietude para que o mundo seja libertado junto contigo não precisas reconhecer que a cura vem a muitos irmãos do outro lado do mundo assim como aqueles que vês por perto quando envias esses pensamentos para abençoar o mundo mas sentirás a tua própria libertação embora ainda não possas compreender inteiramente que nunca poderias ser libertado sozinho ao longo do dia aumenta a liberdade transmitida a todo o mundo através das tuas ideias e diz sempre que te sentires tentado a negar o poder da simples mudança da tua mente liberte o mundo de tudo o que eu pensava que fosse e em vez disso escolho a minha própria realidade